Hoje foi o primeiro dia útil depois da mudança no trânsito aqui em São Cristóvão. Já estava difícil, agora dá pra imaginar, né? A interdição total e parcial de algumas ruas pegou muita gente de surpresa e o trânsito na chegada ao centro, que já era ruim, ficou pior ainda. Dani Pinar Firme, conta aí pra gente. Faixas colocadas nas passarelas da Avenida Brasil informavam na interdição, mas o trânsito ficou complicado para quem se dirigia ao centro da cidade. Tá difícil. Um painel luminoso foi colocado na esquina da Rua Bela com a Avenida Brasil. Agentes da Sete Rio orientavam os motoristas. Mesmo assim, foi grande a confusão. Tá péssimo, mano. Tá horrível isso aqui, cara. Fechado na Rua Bela, né? Tá fechado. A gente tá precisando até agora de passar nem ali, agora que nós lembramos. Não dá pra entender nada o que fizeram aqui, né? Faz um desenho e manda fecha outra coisa. O que antes era uma das vias mais movimentadas aqui da região, agora está assim, completamente deserta. Pior, para quem se beneficiava de todo o movimento que acontecia por aqui. Os comerciantes. Na loja de troca de óleo, o vendedor parado no balcão. Toma café, assiste televisão. Cliente que é bom, tem não. É, a senhora tava bombando. Infelizmente, nada. Na loja de autopeças, nenhuma venda desde sábado, quando começou a interdição. Prejuízo à vista. O prejuízo vai nos atacar muito, né? Vai deixar a gente mesmo sem a venda. E o pagamento, pra gente pagar as boletas. A Rua Bela foi interditada para a realização das obras de construção de uma nova doutora da CEDAI. Pela manhã, o único movimento na via era o das máquinas. O batistaca frenético aumentava ainda mais o transtorno. Vai ficar meio difícil da gente trabalhar. Esse barulho e tudo interditado vai ficar meio impossível.